Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Agora em novembro a gente celebra o Dia da Música, né? No dia 21 de novembro a gente celebra o Dia da Música. Então a gente quer aproveitar e falar um pouquinho de música e nada melhor do que trazer um dos grandes representantes aqui do cenário musical regional, né? O Paulinho Moura. Hoje ele é o nosso convidado para a gente falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o relacionamento dele com a arte, como é que é a trajetória de vida dele. Enfim, a gente vai aproveitar e escutar algumas palhinhas dele aqui da música ao longo desses 34 anos de carreira. Bem-vindo, Paulinho. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Eduardo. Tenho certeza que nossos telespectadores, teus fãs, devem estar acompanhando esse momento. Maravilha. Então, vamos começar talvez pelo início, né? Um pouquinho de Paulinho Moura. Quem é Paulinho Moura? A família? Da onde você é? Se você nasceu aqui mesmo em Belém, nasceu em algum local, se as pessoas te conhecem melhor ainda. Sim, eu nasci aqui em Belém mesmo, né? E a minha história com música começa já a partir de 6, 7 anos, quando eu escutava o meu pai colocar as músicas aos sábados, que era quando se limpava a casa, né? Então, dava o grau na casa e o papai colocava aqueles discos maravilhosos e eu escutava muito. Então, eu gostava muito de escutar quando ele colocava choro, né? Mas aí, quando eu já tinha lá meus 9, 10 anos, eu pegava um violão do meu irmão mais velho e ficava... Dedilhado. É, não dedilhado. Ficava solando na primeira cordinha, né? E solando intuitivamente. Aí, quando eu completei 11, ele me deu um violão. Foi aí que eu comecei a aprender uns acordes aqui, outros ali, mas sem professor nenhum, sem mestre nenhum, né? Quer dizer que esse interesse pela arte nasceu assim, naturalmente, escutando essas músicas e vendo ao redor. O que foi que te inspirou assim na infância? Que elementos você lembra da infância, além desse dia de sábado que você escutava, que foi te atraindo mais na arte? Sim, eu lembro que eu tinha umas marimbinhas, que o pessoal chamava, equivocadamente, de xilofone, porque, na verdade, xilofone é de madeira, mas era uma marimbinha de metal. Então, eu, com aquele pequeno instrumento de 8 teclas, eu tirava várias musiquinhas, saía solando elas. E tudo que se relacionava à música me interessava muito, enquanto para os meus irmãos era mais futebol, bola, aquela coisa toda. Sei. Aí você pode, aí, com a família também, quer dizer, a família está ligada também à música, assim, à arte, nessa, assim, não somente na tua infância, mas depois, ao longo da tua vida, nasceu esse interesse de todos pela arte? Como é que é? Bem, na minha família... Você reconhece um pouquinho como é Paulinho Moura em família, né? Bem, na minha família eu sou, por exemplo, dos 10, o único que virou músico profissional mesmo fui eu, mas o meu irmão mais velho, como eu já falei, que eu pegava no violão dele, ele, no começo dos anos 70, no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele tinha uma banda cover no Augusto Meira, que eles tocavam Beatles, Beatles, né? Então, eu escutei muito Beatles, escutei muito Chico Buarque, porque ele escutava muito Chico Buarque, Chico Buarque está no começo de carreira, estava sendo lançado Chico Buarque, né? Então, eu escutava muito tudo isso, todas essas coisas boas. E o que é que, por exemplo, o que é que te motivou para você dizer assim, comecei a minha carreira artística, eu vou para frente assim, realmente aqui é a minha praia, onde eu me encontro? Bem, isso já foi, eu já fui lá, a partir de 11 anos eu comecei a procurar, escutar Baden, escutar Sebastião Tapajós, escutar violonistas. Então, eu tirava tudo de ouvido, né? De lermando, essas coisas todas. E quando eu cheguei lá pelos 19 anos, né? O Aldemir Ferreira, o saudoso Aldemir Ferreira, fundou lá nos Jurunas, na Honório Cacaripunas, a Casa do Choro. Sim. Que era um bar no qual os chorões se reuniam. Então, eu comecei a frequentar aquele lugar, né? E comecei a me apaixonar pelo jeito dela. A primeira vez que eu vi o Gerardo tocando Sete Cosas, eu fiquei maluco, pela sonoridade, né? Aquela conversa de bordões, né? O jeito que você tocava a música, como a música vinha, como ela chegava até a mim. Aquilo me contagiava. Então, a partir daí, eu disse, eu quero tocar Choro, eu quero ser músico profissional mesmo. Que música que você lembra, por exemplo, dessa época? Porque assim, a gente já pega a primeira palhinha, assim, quem está nos acompanhando, vê um pouquinho. Aquelas músicas que você começou a escutar, que começou a desenvolver, né? Ah, eu gostava. Por exemplo, você está numa roda de choro e você escuta eles tocarem, por exemplo, Lamento do Pixinguinho. Essa aqui. Então, esse tipo de levada, esse bordão, me chamou muita atenção. Sim. E isso foi uma coisa que eu disse, poxa, eu gostaria de tocar um violão desse tipo. Esse violão já trabalhando os bordões, né? Fazendo os contrapontos da música com o bordão. Sim. Então, a partir daí, eu gostaria de tocar violão desse jeito. Sim. Aí esses artistas te influenciaram. Sim, sim. Era o Gerardo, até hoje o Gilson, que tem a casa do Gilson. O Vaíco, o final do Vaíco, o Catiá. Bem, então, durante esses anos todos, aí veio a faculdade, entrei na faculdade de arquitetura em 81. Mas, cheguei em 82, toquei numa banda de baile, chamado São Terra, na qual o Ted Maxx era o cruner. Ele ainda nem havia gravado o Pôr do Sol. Eu atacando de guitarrista, né? Mas, é aquela coisa, toca baile, tem que tocar igualzinho. Aí, em 83, o Aldemir Ferreira se foi e fechou a Casa do Choro, que a gente se reunia lá nos finais de semana para tocar. Bem, com esse tempo aí, eu saí da faculdade em 85 e só fui trabalhar com arquitetura já no começo dos anos 90. Bem, em 85, a gente fundou eu, Biratã Porto, Yuri Guedelha, Nelson Bitancur, a gente fundou o Buchecha, o Corta-Jaca, né? Já que, acho que os chorões ficaram órfãos de lugar para trabalhar, para brincar. Então, nós, teve uma noite de litero musical na faculdade de medicina, ali na Generalíssimo. Então, o Biro organizou, o Biratã Porto organizou esse grupo. Então, esse grupo foi também uma retomada do Choro, porque a gente tocava na Serenata do Carmo, etc. E já em 87, o Gilson Rodrigues acabou abrindo a Casa do Gilson, porque eles se reuniam aos domingos lá, mas não era bar. Era só a casa dele, porque tinha fechado a Casa do Choro. Então, quem gostava de tocar Choro ia para a Casa do Gilson. E daí surgiu a Casa do Gilson, que já está, completou 26 anos agora, né? Olha aí. Aí, toda aquela história. E depois veio trabalhar com arquitetura, até com engenharia eu trabalhei com cálculo no escritório do Arquimina Taíde. E, em 91, fui para a Fundação Curru Velho. Ah, sei. A Fundação Curru Velho, ela foi fundada em novembro, se não me engano, de 90. Em fevereiro de 91, entrei na Fundação. Mas para trabalhar com arte, mas desenvolvendo desenho, né? Como professor de desenho, já que como arquiteto eu também trabalhava com isso. Mas, assim, quando fui em 92, 93, eu sugeri que a gente fizesse um núcleo de música lá. Não diretamente no núcleo de música, vamos começar a dar aula de violão. E foi daí que iniciaram as oficinas de violão. Aquela aula de violão, não para duas, três, quatro pessoas, não. Cerca de 20 alunos, 15 alunos, todo mundo tocando na mesma hora. E até hoje está aí, é uma das oficinas mais procuradas. E aí, hoje em dia, a gente está trabalhando com tudo. Quer dizer, a música, a arte, representa muito na tua vida. Mesmo você, como você dizia, na arquitetura, trabalhando em outros campos. Mas a música sempre teve muito presente. Sempre teve muito presente também. E ainda tem também aquela questão de... No começo dos anos 90, como eu tocava muito para as pessoas em festivais de música, eu acabei também, pô, começar a virar compositor. As pessoas me davam letras e eu colocava a melodia em cima. E foi daí que começou a minha história com composições. Como é que você avalia o cenário musical daqui do Estado do Pará e de Belém em particular que você viveu? Como é que você vive esses relacionamentos também, essas várias parcerias que você tem? Como é que você vê esse cenário? Bem, acho que tudo de uma maneira muito espontânea. Tudo vai acontecendo assim muito espontaneamente. Porque, veja bem, começa eu sendo chamado para tocar violão numa música de determinado compositor. Então, depois alguém me dá uma letra, eu faço uma melodia, um escutou. Ah, achei legal. E tudo bem. E aí a gente começa a formar um núcleo de amigos que compõem. E tem aquele outro segmento que é da música mais popular, que existe hoje em dia, que está muito aí cultuada, aquela coisa toda, que é uma música que ela passa assim, ela tem o tempo dela, ela dura aquele tempinho, daqui a pouco ninguém se lembra quem fez, quem deixou de fazer, não tem CD, é uma música espontânea que tem outro caminho. Mas essa música relacionada à poesia, à matemática mais direcionada, é uma coisa que a gente tenta primar pela qualidade justamente para colocar a música à prova, que é o caso dos festivais. E o festival nada mais é do que também uma maneira de você congregar, você conhecer pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. E aí vai fazendo essa grande rede. Através de todos esses anos a gente está compondo o quê? Não só samba, não só choro, blues, bolero, a gente não tem esse tipo de fronteira. Quer dizer, uma riqueza musical, não pode dizer que você tem um estilo musical. Aqui em Belém tem muitos compositores muito bons, reconhecidos no Brasil inteiro, ganhadores de festivais e que fazem uma música de qualidade, uma música que tem substância. Não é uma música de modismo, é uma música que vai ficar para sempre, ela vai ser eternamente uma música boa. Uma música que você gosta, que marcou a tua vida, que a gente está falando, que você pode tocar, porque a gente tem que aproveitar também a tua presença aí com o violão. Uma música que você, da MPB ou uma música regional, não sei, uma música que vem espontaneamente, vem no teu pensamento, que é uma música que você gosta, que você se sente bem com ela. Bem, a música que eu me sinto bem, por exemplo, o gênero, eu gosto do gênero choro, eu posso tocar uma composição minha. Ok. Então, já que a gente está no dia do músico, eu quero homenagear um músico maravilhoso, amigo nosso, que é o Adamor do Banduninho, o Adamor Ribeiro. Autodidata, ele mestrão, ele veio de Anajás, do Marajó. Então, um outro Marajóara me deu uma letra, que é o Ronaldo Silva, há uns anos atrás, cerca de três anos, disse, Paulinho, essa letra eu fiz para o Adamor Ribeiro. Então, o Adamor Ribeiro é chorão, então eu tinha que fazer um choro. Choro, certo. É, e ele me deu uma letra chamada O Tocador Marajóara. Então, homenagem ao dia do músico, vai para o meu querido Adamor Ribeiro, meu grande querido. E para todos vocês que nos acompanham. É isso, vamos lá. Escuto um choro desse bandolim de ouro, um tocador Marajóara ponteando. Esse bailado iluminado do arrozal, subindo o rio Arariúne, o lago grande. No Genipapo, Santa Cruz e Mocons, os passarinhos curicacas vão voando. Cavaco, banjo, marcação, flauta e pandeiro, o mundo inteiro nesse choro vai girando. Mestre Adamor, colhendo flor, vai navegando. Canoa branca, sol marola e mururé. É, pois é assim que o choro chega radiante. Segue adiante pro Anajás e seus remansos. Escuta então um choro feito com ternura, pra rosa flor que mora num jardim da ilha. Pois toda vez que o Adamor do bandolim faz um ponteio, o vento bate, o roseiral vai perfumando. Mestre Adamor, colhendo flor. Legal. O programa, se você quiser ligar, participar aqui, dizer alguma coisa pro Paulinho Moura, né? Ou perguntar alguma música, quem sabe, você basta ligar pro 4006-9211. Você falou aí da composição, então a gente tá vendo que você também é compositor. Como é que você se inspira? As composições tuas se inspiram em quê? Quais são os elementos mais fortes nas tuas composições? Como é que você realiza? Porque certamente você tem centenas de músicas de composições. Na verdade, o meu processo começou assim, pra virar um compositor, se deu assim. Como eu falei há pouco, alguns compositores letristas me confiavam alguns textos. E eu já havia feito alguns, mas eu tinha vergonha de mostrar. Achava que não tava completo. Até que o Jorge Andrade escutou algumas que eu mostrei pra eles. Pô, isso tá maravilhoso, isso vai ficar. Então a minha história era pegar textos e sair musicando. Até hoje eu faço isso. Toda segunda-feira, religiosamente, em casa, eu pego textos e saio fazendo melodia. Se travou ali, eu descarto, faço outra, eu não fico remendando muito. Mas eu também faço melodias, livre de ter ou não letra. Se alguém me pede uma melodia... Paulo, eu quero uma melodia. O que é que você quer? Ah, eu preciso de um baião. Por exemplo, foi no caso das meninas do Charme do Choro. Que elas saíram do projeto Choro do Pará, que daqui a pouco eu vou falar. Então a Carla Cabral pediu... Paulo, eu preciso de uma música pro nosso CD. Mas eu não quero Choro, embora seja Choro. Como o Choro abrange várias vertentes da música, então eu fiz um baião, como ela pediu. É aquela coisa. Eu fiz um baião sem letra, claro, pra elas tocar. Isso é o menino Lucas. Ele foi fazendo assim, disse, não, mas eu quero agora. Então tudo bem, então desliga o telefone, eu vou gravar e te mando. E 15 minutos depois eu enviei. E aí elas gravaram, elas gravaram, tá aí, já tá no CD do Charme do Choro, que foi lançado agora em outubro, começo de outubro. Certo, interessante. Dentro dessas composições que você faz, então tem essa riqueza, essa variedade de ritmos, de... Isso. Eu também às vezes me atrevo a escrever, né? Mas eu não tenho muito essa habilidade que os meus amigos têm pra escrever. Eu tenho música minha que já foi pra festival, e eu de letrista, né? Ninguém sabia. Olha aí. É, por exemplo, isso aqui. Por exemplo, agora nós estamos no final do primeiro bloco, mais um aí pra gente, pra você se deliciar aqui com a música do Paulo e do Moro, né? Andei, andei, sob a sombra de mangueiras E a brisa nas folhas me fez lembrar Um samba no tom verde dos teus olhos Enredo em branco que me fez sonhar Passaste na avenida em contramão Portando o estandarte da alegria O brilho desse sol não foi em vão Tua boca rosa me falou bom dia Amor, amor Batuque repicado em poesia A dança da ilusão destrói a rima A esperança é o compasso do perdão A felicidade hoje é minha fantasia Tua escola que passa Estamos de volta com o Diálogo Aberto Como vocês acompanharam o primeiro bloco Estamos aqui, temos a alegria de receber aqui o Paulinho Moura Aproveitar o dia do músico que a gente tá celebrando A gente convidou ele pra estar aqui com a gente Pra lembrar um pouquinho esses 34 anos de caminhada Mas a gente queria retomar um pouquinho, Paulinho Talvez no início da carreira Porque você disse que começou a tocar Começou a se empenhar Depois começou a tocar na noite O choro Depois outros ritmos musicais Eu queria que você relembrasse um pouquinho Essa variedade de vida musical que você teve Nos inícios da carreira É verdade Eu acho que a primeira vez que eu toquei assim mesmo Que eu achei que... Ah, eu sou professor Foi na Lanchonete 1 Na Lanchonete 1, 79, 80 Teve até um festival de música lá Eu achei maravilhoso Muitos colegas meus já estavam lá O Cavalero Aí eu comecei a tocar lá na noite Acompanhando a Gabriela Brabo Depois a Delmiro Soares Que foi do Corta-Jaca No caso já lá em 85 Mas quando chegou em 86 Eu fui chamado pra trabalhar no novo hotel Almoço e jantar de terça a sexta E sábado almoço esticado Então era almoço e jantar Era música direto E terça, quarta e quinta Eu ensaiava pra Banda Real Que foi a banda que eu entrei também Exatamente nessa mesma época Que tocava baile nos finais de semana Então eu passei dois anos tocando baile direto Tocando almoço e jantar Eu vivia só pra música Exclusivamente Dá pra viver só pra música? Não, não Aqui na realidade Aqui no Pará Não, não, não Se você não tiver uma atividade paralela Você vive meio capenga Não dá pra você fazer muita coisa Não sei que você seja muito atuante Mas você vive cansado e cheio de olheira E correr atrás Paralelo a isso Eu dei uma parada Em 88 Aí voltei pra arquitetura Trabalhar em escritório de arquitetura E depois fui pro escritório de engenharia E tocando no circuito de bares Maracaibo Clube da Esquina Quer dizer, os bares tradicionais daqui Que conhecem o Paulinho Moura tocando Sim, sim O Paricá E tal Depois o circuito de bares da Braja Guiá Todos esses eu toquei Eu toquei no Miralha, da Doca Então tinha um time Teve um tempo que foi muito produtivo Essa... Pra quem gostou Por que você tocava muito? O que as pessoas pediam muito? Já que você... Pode dar mais uma palhinha aí A gente tocava Chico Buarque A gente tocava Paulinho da Viola Deixa eu ver Uma coisa que a gente tocava muito na época Eu como acompanhador, né? Certo Sempre Eu me lembro Eu acompanhava o Alexandre Souza Que gostava muito de Chico Buarque O Elinho Que canta samba de breque Lá no Clube da Esquina Deixa eu ver A Maria Lídia também acompanhei muito E também aquela safra de músicos Que já tinha mais a questão regionalista Que é o Ronaldo Silva Que veio com o Via Norte Essa aqui Mandei notícia Quando der pra você mandar E volte quando der saudade Mas não me maltrate de tanto esperar Então essas coisas O regionalismo já estava surgindo Já no meio do circuito de barzinho Dito MPB Certo Eu me chamou pra trabalhar No começo de 91 E aí A aula de violão Que muita gente procura Não, mas existe já O Carlos Gomes O Carlos Gomes Tem aquela função dele ali Que é aquela coisa Que você não pode chamar muita gente Por exemplo, uma turma Não pode ser de 20 alunos Aqui como eu tenho caráter de oficina Pode ser em tempo curto E você pode privilegiar muitas pessoas Você pode dar essa chance Pra um bocado de gente Que não tem condições Vive na periferia E ninguém tem condições Lembrei de mim Que eu nunca tive professor de violão Nem tinha condições Vamos fazer isso E aí até compramos uns violões A Gina mandou comprar uns violões pra gente E nós implantamos lá a aula de violão E depois veio a aula de cavaquinho Depois teclado Agora hoje em dia A gente tem uma gerência de música A qual eu respondo Já que a gente está falando dos projetos O que você esperou assim De desenvolver esses projetos Onde você O teu amor pela arte Fez com que você também Arrastasse, vamos dizer Ou levasse essa tua paixão A outras pessoas Como é que foi essa Tudo por isso Por aquela questão Que era muito difícil Por exemplo Pra eu aprender uma música Eu tinha aqui na casa De um amigo meu Que tinha um professor de violão E esse professor Passava, tinha o caderno Desde, ah, professora Essa, aquela música E eu ia aprender Depois tinha aquele negócio Daquela revistinha Vigu, né Que era violão e guitarra Mas não tinha professor Eu queria aprender alguma coisa Não tinha Apesar de eu ser vizinho Na 3 de maio Do Zé Bastos Afinal, Zé Bastos Que era um professor de violão Muito conhecido Mas não tive E quando eu cheguei Cheguei na fundação E vi essa possibilidade Olha, poxa Tem um bocado de menino Que tem talento E não tem como iniciar E desenvolver É, e mesmo em área de risco Aquela coisa toda Vamos puxar pro nosso lado Pro lado da arte Pro lado da música Então foi aí que surgiu Essa vontade de ajudar Um pouco espelhado em mim Porque não tive professor De violão E disse, não Mas é uma coisa tão fácil Hoje em dia Você conseguir fazer isso Então tá aí Até hoje tá aí A gente tem o nosso núcleo de música lá Que tá funcionando muito bem Crescendo E se tornou conhecido As pessoas conhecidas Mas eu queria lembrar antes Você, nessa questão de parceria Você, um dos teus filhos Se envolveu na música Assim, gosta da música Como é? Sim Como foi essa parceria? Quer dizer, certamente Deve ter se inspirado um pouquinho No amor que o pai tinha pela música Isso Como é que foi essa relação? Tem até duas histórias Por exemplo, uma é o Noel Noel, meu filho Ele não toca Mas ele escreve Então, inclusive A gente já fiz algumas melodias Para algumas coisas que ele escreveu Outra coisa é o Lucas O Lucas Ele tá com 10 anos hoje Então, o Lucas Sempre muito fascinado com violão Pediu que desse um violão Ele tinha 6 anos Eu dei E até hoje ele estuda Tá estudando Carlos Gomes Mas não estuda comigo Não estuda comigo Porque Santos de Casa Não faz milagre E eu nem exijo muito dele Hoje em dia ele tem guitarra Ele tem violão Mas a gente já A primeira apresentação dele Foi comigo Na abertura de um projeto meu Que era o Corda Livre Que depois eu vou falar sobre isso Certo Então, a gente abria o show Tocando o trenzinho do Caipira E tambatajá Nessa época O professor do Lucas Era o Idalci Pamplona O Sizinho O grande professor Sizinho Outro músico Muito maravilhoso Muito não Outro músico Muito respeitado aqui em Belém Que é um cara Que tem um caráter maravilhoso E um excelente professor Esse tá Merece ser homenageado também Quem é Ernestinho Braga? Ernestinho Braga Ernestinho Braga é o seguinte Num dos festivais de música Da cidade Um parceiro meu Um compositor Já um cantor Na hora que eu estava lá Ele avisou que não ia cantar Não podia cantar música Telefonou E como eu sabia a música A música era minha O apresentador perguntou Quem vai cantar a tua música Paulinho? Eu disse Vai ser Ernestinho Braga Aí eu fui lá Subi e cantei Aí depois perguntou Por que Ernestinho Braga? Bem, eu me chamo Paulo Ernesto Braga Moura Sei Então Com a minha voz Não é privilegiada Não tem lá essas coisas Eu disse Não vou botar meu nome Como cantor Eu disse Que o Paulinho Não canta nada Então Paulo Ernesto Braga Moura O Paulinho Moura É o tocador de violão E compositor E o Ernestinho Braga É o intérprete das músicas dele Então vamos escutar Alguma coisa do Ernestinho Braga Ah, o Ernestinho Braga Ernestinho Braga cantando Tá aqui Ernestinho Braga Seja É uma canção De Paulinho Moura E Camila Alves Seja lá como for Já cansei de chorar Se o chão me faltou Aprendi a voar Pois tem asas aquele que perde O temor E se prende a sonhar 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 Se não sei te dizer Toma o meu olhar Lanço mão Do mais casto prazer Largo mão De me exasperar Se a função de quem ama É sofrer Se da vida a lição se levar Quando a luz no fim se acender No poente uma dor vai raiar Seja lá como for Já cansei de chorar Salve Camila Alves Grande musicista Primeira sete cordista Ela que fez essa letra Primeira sete cordista de Belém Ela toca no Charme do Choro Além de tocar violão muito bem Ela escreve maravilhosamente Certo E você gosta de compor Você disse que é muito variado Mas assim Você gosta mais de compor choro Compor outro ritmo musical O que é que você Sente mais prazer E produz rápido Eu produzo muito rápido samba canção Samba canção e choro Que é a minha praia Mas tenho muito baião Tenho valsa Fiz muita valsa Por exemplo Tem um músico paraense Muito conhecido agora Que inclusive eu carreguei Que ele é filho de outro músico Que é o Felipe Cordeiro Que é filho do Manel Então a primeira canção do Felipe Foi comigo O Felipe até então Ele tocava Mas não E gostava de escrever E aí ele escreveu Vários poemas E num deles Ele disse Escolha aí Paulinho Aí eu escolhi um E fiz uma melodia Que foi uma valsa A primeira música do Felipe Cordeiro O Felipe Cordeiro Já é muito mais balançante Mas muito mais pro lado Da lambada Aquelas coisas todas Mas aí ele também Navegou nessa área Navega até hoje Nessa área de escrever E então a primeira canção dele Foi isso aqui Foi Uma valsa Céu estrelado Bonito e sereno És igual a deusa Branca e morena Que escrevo versos Que me faz feliz Quando voltares Eu já estarei em outra dimensão Falando com o espelho Pedindo ao espelho Pra eu também voltar Pro meu mundo real O difícil é sonhar Com um coração louco Tão louco E é por você Que ele dispara E para por um segundo Segundo de paz Descanso e gozo Mas novamente Sempre como eternamente Há de bater Todo segundo Tão desesperadamente Por você Grande Felipe Cordeiro Outro músico A gente faz uma homenagem A vários músicos Muitos desafios Durante a carreira Paulinho Houve momentos Muito difíceis Para serem superados Serem para frente Mas a música Sempre te impulsionava A ir para frente Apesar Dos obstáculos Que apareciam Sim Sempre que é um obstáculo A música me salva Por exemplo Veja o caso Eu trabalhei no escritório Do Camilo Del Duque E depois quando eu parei Trabalhar com arquitetura A gente virou parceiro Já que ele também escreve Também é poeta E por exemplo No caso Como No caso do Jaime Bibas Que me conheceu Mais músico Do que arquiteto Me chamou Para ir para a fundação Então Toda vez A música Está fazendo Esse chamamento Para mim Então por exemplo Tive dificuldade Com a música Tive Só fui comprar Meu primeiro violão Profissional Quando eu tinha 30 anos Porque Uma década toda De 80 Eu não tinha instrumento Pedir violão Emprestado Para Cavalero Del Cainar Alexandre Quem tinha violão Me emprestava Eu só fui comprar Meu primeiro violão Profissional Mesmo Com 30 anos Mas aí Depois Dificuldade para comprar Um violão Melhor Hoje Graças a Deus Eu tenho Quatro instrumentos Mas por exemplo Quero um instrumento bom No qual eu possa tirar O som de violão dele Tem essa dificuldade Por causa Das peças de captação Que tem hoje Quase ninguém Fica satisfeito Não tem esse músico Que fica satisfeito Esse é o som do violão Que eu quero Não existe Tem sempre algo mais Que pareça acústico Mas você Você consiga captar Capturar o som Muitas dificuldades Para montar Grupo Para ensaiar Sala de ensaio Para perseverar Sim Para você se locomover Eu cansei Eu cansei de voltar Do baile Em cima do caminhão Da banda Cansei de voltar A pé para casa Ir tocar Esperar um ônibus De madrugada Para voltar para casa E outro Para ir tocar também Aquela coisa toda Mas isso daí Faz parte da Da caminhada Da caminhada Você quer nos brindar Novamente com alguma música Que se lembra desse período Uma música que te marcou muito Dessas tuas composições Minhas composições Vamos ver aqui É, estou tocando Uma coisa mais recente Tocar uma Tocar uma música Minha de Marcelo Cirotô Que por exemplo Essa foi uma das músicas Que eu fiz Ele me deu duas letras Marcelo Cirotô Vieira Ele me deu duas letras Só que numa folha só Um lado Uma letra E a outra Aquele tinha me dado Eu não li primeiro Eu li a que estava no verso Então foi o Amores Amores E essa canção Depois foi interpretada Pela nossa queridíssima Que já está no céu Leila Chavantes Outra a ser homenageada Doutora Leila Chavantes Uma voz maravilhosa E então Esse bolero Ele ficou guardado Uns dois meses Eu com vergonha de mostrar Amores que passam E se esquecem Não voltam atrás Amores de bares noturnos Soturnos casais Amores de vento Que sempre se perdem no cais Amores totais Soberanos Que fazem cartaz Gentis cortesias Arrombos Promessas Banais Futis fantasias Arrombos Mentiras leais Amores que passam recibo Ou deixam sinais Vamos pro nosso apoio cultural E retornamos logo em seguida Amores, amores Negócios Em partes iguais Amores febris Paixões imortais Amores serão sempre amáveis Amores Galo da Serra Amores que passam Com o tom azulão Gássaguara Tuiuiô Sobrevoando A imensidão Uirapuru Juruti Cole Bitivi Tangará Sou menino Passarinho Com vontade De voar Saiu um pedaço, um trecho do samba das crias do Curro Velho, né? Sim. Que também é um trabalho que a gente desenvolve lá na fundação. Nós temos uma escola de samba. Isso, a gente retoma, né? Nós retomamos o terceiro bloco com o Paulinho cantando, porque eu falo desses três projetos, né? E um desses projetos é Choro do Pará. Você podia contar alguma coisa pra gente? Bem, o Choro do Pará foi a seguinte história. Em 2005, como eu sou muito ligado a Choro, o Jaime Bibas, então, diretor de música do Instituto de Arte, chamou os três integrantes do Instituto Jacó do Bandolim, lá do Rio de Janeiro, né? Que eles detêm o acervo do Jacó, que é o Del Rian, que foi aluno do Jacó, o Sérgio Prata e o Luiz Otávio Braga, que é paraense e toca violão em sete cordas. Então, eles vieram fazer um workshop aqui para os Chorões da Terra. Isso aí. E aí, a gente tem essa vocação chorística, digamos assim, em Belém. E, a partir de 2006, o Jaime Bibas me chama e pede-se, Paulinho, bora formatar umas oficinas de choro. Então, eu chamei o Yuri Guedelha, o Yuri Guedelha, né? Professor de flauta, professor de música, né? Professor doutor em música, ele. Emílio Meniné, que é percussionista, muito ligado à escola de samba, né? O Carlos Meirelles, bochecha, que foi do Corta-Jaca, cavaquinista. E eu integrei com eles o grupo de professores. Eu fiquei tomando conta da parte de violão, né? Aqui o violão, seis e sete cordas, que são os violões características do choro. O cavaquinho ficou com o bochecho, a menina aí na percussão e o Yuri cuidando da parte de solo. Então, nós começamos a desenvolver esse trabalho com todos os músicos de todos os naipes, gerações. Por exemplo, se você é músico, interessa que você toca. Se você toca rock, quer aprender a linguagem do choro, vamos lá com a gente. Você toca clássico, toca... Então, aí, essa clientela diversificada é que faz o movimento crescer mais. E no final do ano, em 2006, nós tivemos a primeira apresentação. Foi no dia 7 de dezembro, lá mesmo no IAP. Então, que é a primeira vez que a orquestra se apresentou. E o objetivo, qual era, do projeto Choro do Pará, formar novos grupos de choro. Então, a partir daí, também começamos a formar. Tanto que saiu de lá o Corda Livre e o Charme do Choro, que está aí, que já gravou. Tem um CD gravado, acabaram de lançar. O Charme do Choro é um grupo de choro formado só por meninas. Quer dizer, nascem novos talentos, nascem novos grupos, assim. Fruto desse trabalho teu, dessas oficinas, desses projetos. Isso. E, em 2007, eu saí da Fundação Curvo Velho e fui para o Centur. E levei o projeto para lá, para o Centur. Então, o projeto funcionou de 2007 até o final de 2010, lá no Centur. Nós fizemos... é sempre assim. A gente faz um módulo de 36 horas de aula, depois, culmina com um concerto. Nesses concertos, geralmente, a gente reúne cerca de 60, 70 músicos tocando choro. Os alunos e outros músicos que são também da área do choro, que vão dar uma força lá. Então, por exemplo, em 2011, eu volto para a Fundação Curvo Velho e levei o projeto para lá também. Para onde eu vou, eu estou levando a história, porque a gente tem esse comprometimento. Então, até, hoje nós temos, continuamos o nosso grupo com o Mininéia, o Buchecha. Entrou o Diego Leite, de professor, que eu fiquei apenas na coordenação. E o Cláudio Lago, que é copista e professor de solo também. Então, mudou tudo. Por exemplo, a gente tinha a Postila, tudo bem. A gente tinha um CD com playback e tudo bem. Hoje em dia, a gente tem um blog, a gente descarrega tudo lá no blog. O projeto cresceu, né? Cresceu. Está na oitava? Já está no ano 8 mesmo, porque se nós considerarmos que começou em maio de 2006, nós já estamos no final do ano de 2013. Então, já vamos entrar no dito ano 9. E, a partir de nós, já tocamos muitos concertos. Aí eu nem consigo enumerar. Como é que tem sido esse contato também com esses novos estudantes, vamos dizer, esses novos músicos que se apresentam, que começam a dar os primeiros passos na música? Como é que você vê essa agorizada, essa meninada que se interessa? Muito interessado. E vê a caminhada deles, né? Tem muito menino novo tocando o choro, tem muito menino novo compondo o choro. Isso é legal. Tem aluno que é da escola de música, que está se formando em música, mas migrou para o choro, por ser uma música completa, uma música que pode ser complexa e lhe ajuda nos demais gêneros. E ela engloba também outros gêneros. Quer dizer, é uma música que tudo que tem no choro vale para a música popular brasileira. E é aquela influência que veio da música europeia também, que é muito forte, né? Do choro. E tudo aquilo. Então, eu vejo muitos grupos novos surgindo, graças a Deus, fruto do nosso trabalho com o choro, que é o choro do Pará, da Fundação Curru Velho, governo do Estado, e dando essa força. Ninguém paga nada para aprender lá. As aulas são sempre às sextas e sábados na Casa da Linguagem, de 16 a 19 horas. Quer dizer, as pessoas que estão nos acompanhando, se interessarem podem... Se você for músico profissional ou amador, tiver com vontade, tenha essa vontade de aprender, conhecer o gênero, né? Eu quero tocar choro, eu quero ver como é isso, eu gosto de tocar... Eu quero tocar bordão, eu quero tocar cavaquinho, eu quero... Eu quero tocar choro no sax, etc e tal. Vá lá que a gente tem... Que a gente está de barras abertas, é de graça. Ninguém paga nada. Olha aí, fica o convite. E o Sala de Cordas? É outro projeto que você tem, né? É o seguinte. É aquela história de ter vontade de resgatar algumas coisas. Eu me lembro quando eu estudei em escola pública. Aí, já lá para os anos 60, 70, tinha o canto orfeônico. E era música na escola, né? Aí, depois, sumiu isso das escolas. Então, quando eu estava na Fundação, na Fundação Tancredo Neves, eu escrevi esse projeto, que era o seguinte. Compramos cerca de 90 violões e a gente fazia o seguinte. Capacitava um instrutor de alguma comunidade do interior, de escola pública. Deixavam 10 violões consignados na escola durante três meses e esse professor ia ministrar oficinas de violão. Que era para o bichinho pegar, para a coisa pegar. Então, aí, a partir desse projeto, que ele ainda está na Fundação, ele ainda deve estar continuando o projeto lá. Então, quando a gente começou a mandar para o interior, vamos levar os violões. Aí, surgiu a necessidade de fazer um outro projeto, que era o Corda Livre. Que seria isso. Eu arrecadaria instrumentos quebrados e a gente manteria uma oficina de luteria, no qual os alunos iam aprender a fabricar instrumentos e, ao mesmo tempo, reparar esses instrumentos e a gente ia repassar para esses lugares onde a gente tinha o projeto Sala de Cordas tinha passado. Passou por lá e a gente tirou o violão e, pelo menos, deixaram cinco violões lá na comunidade, etc. A ideia era essa. E aí, a gente ia implantar, inclusive, no sistema penitenciário. Penitenciário. A gente não conseguiu. Mas, na minha ida para a Fundação Curro Velho, a gente começou a fazer lá. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma oficina em determinado lugar, você tem que levar os seus instrumentos. Mas, se, por exemplo, alguma comunidade precisa de um instrumento, a gente vai lá e deixa. Isso aqui foi consertado lá na nossa luteria. E a gente está formando agora. A gente começou em setembro de 2011 e já está saindo a primeira turma. Já tem mais de dez profissionais já que vão ser formados agora no começo desse ano que vem. Então, eles já estão fabricando cavacos, violão, violão de C, violão de sete, até bandurra. Já fizeram uma pesquisa com a bandurra, que é um instrumento derivado do bandolim, da bandola. Então, existe e vamos abrir agora para iniciantes também, para uma nova turma de luthieres para o ano que vem. Bacana. E tem o corda livre também, né? Já que a gente está falando do projeto. Pois é, o corda livre era exatamente essa questão. Corda livre, eu me lembro da logomarca que aparecia duas mãos puxando as cordas do violão aqui. E lá dentro, alguém trabalhando, consertando o instrumento. Seria dentro da penitenciária. E essa questão de dentro da penitenciária, eu me lembrei também que, no começo dos anos 70, também tinha no presídio de São José, também alguns presos que consertavam o violão também. Isso foi desativado, isso acabou. E é aquela questão de faltar pessoas para fazer reparos em instrumentos em Belém. Em muitos casos, só tinha o seu João Bezerra lá na cremação, que fazia isso também. E já se foi. Hoje em dia, você consegue já encontrar bons profissionais que fazem instrumentos bons aqui. É aquela coisa. E formar, por exemplo, eu não conheço um luthier que passe fome. Então, o cara pode trabalhar na casa dele, num lugar de três por dois, ele faz a oficina dele ali e ganha o dinheirinho dele. Você tendo como trabalhar, você vai longe. Tem muita gente aí trabalhando, já ganhando seu dinheirinho e fazendo seus instrumentos. Legal essa vida de arte educador, né? Trabalha com a arte, educa. Como é que você vê também a receptividade dessas pessoas que aprendem, esse ofício novo, que desenvolve o amor pela arte, que começam a tocar? Como é que você... O que é que representa isso para você também? Para vocês? Isso representa para mim mais do que as minhas músicas serem tocadas, eu mostrar minhas músicas. Isso representa muito para mim, que eu sou muito mais envolvido com essa multiplicação toda da música, da qualidade, da cultura, do que bombar o próprio Paulinho Moura ou Ernestinho Braga. Para mim é muito mais importante encontrar alunos, ex-alunos, e aí, professor, beleza, olha essa música nova, olha isso, encontrá-los nos festivais junto comigo, competindo comigo, né? De uma maneira sadia, é claro. A gente se encontra muito por aí, em festival, um bocado de ex-alunos. Tem gente que me enche de orgulho isso. Ver gente que passou por ali, tá aí. A nossa missão é essa, é mostrar o caminho, né? Isso é isso que você diz também aos jovens que se interessam pela música, às pessoas que se interessam pela música. O que é que você diz para os impulsionar a ir para frente, a superar os obstáculos que aparecem? Estudar, não ter vergonha de ir atrás, de correr atrás, né? Antigamente tinha aquela coisa, música que, cara, é música, é vagabundo, não, isso está acabando, isso acabou. Música é um profissional muito competente, muito sério, e assim que tem que ser, e a música tem que ser levada muito a sério, né? A música tem esse dom de agregar as pessoas, de falar diretamente ao coração. A música faz isso. Olha aí. Vamos escutar mais alguma coisa? Nós estamos quase chegando ao final do programa. Assim você nos brinda, todos que nos acompanham, aproveito já para saudar todos vocês que nos acompanham no Diálogo Aberto, com a música do Paulinho Moura também, a todos os músicos, todas as pessoas que trabalham com arte, coragem para frente, porque vale a pena, porque torna o mundo mais irmão, onde as pessoas participam mais, as pessoas se alegram mais. Com o Paulinho Moura agora vocês. Vamos lá. Uma canção minha e do Jorge Andrade, né? Você, meu querubim, meu passarinho na mangueira, é meu clarim de sol, sol, meu farol, som de sino da matriz, melodia da chuva, no caminho de Belém, no caminho de Belém. Minha asa de algodão, meu imã talismã, a marca d'água e da palavra, meu jardim da solidão, Meu zen, meu polo e meu amor Meu zen, meu polo e meu amor Meu zen, meu polo e meu amor Meu bem, meu polo e meu amor Você é meu querido Salve Jorge Andrade Olha aí A gente agradece, Paulinho Moura, a tua presença aqui Eu te agradeço E você a gente saúda todos os músicos Salve os músicos, salve a música A música Obrigado Eduardo Parabéns pelo trabalho Obrigado TV Nazaré Aqui justamente na TV Nazaré A Fundação Nazaré procura desenvolver também Colocar em evidência a arte aqui Posso tocar só mais uma? Pode, lógico A gente termina com a música do Paulinho Moura Bem, estamos no mês de graça Então, uma letra que Eduardo Neves me deu Pra Nossa Senhora das Graças Oh Nossa Senhora das Graças Que tão afetuosa se na tens Espalha as esperanças aos aflitos corações Teu rosto bendito, ó Maria Nossa alma toda acaricia Oh Imaculada Mãe de Jesus Que sempre atendeis nossas preces Dos devotos da medalha milagrosa Tua bondade e Tua luz nos fortalecem Oh Minha Mãe, Minha Senhora Meu refúgio, minha fortaleza Que Tuas mãos sobre nós Carregadas de graças Façam sumir as nossas incertezas Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Ouve nossas orações Mãe querida Que a cruz de Tua medalha Cicatrize as penas dessa vida Que a cruz de Tua medalha Be You Que mejora menina Obrigado Encontrá-caster Inscreva-se